Há alguns anos, em Santa Catarina, a gente teve um desastre natural muito grande, que foram as enchentes no Vale do Itajaí e tal, naquela região ali. E nós ficamos muito mobilizados para ajudá-los de alguma forma. Então a gente entrou em contato com a Defesa Civil lá de Santa Catarina para ver no que a gente podia ajudar. Então a gente mobilizou muita gente aqui da empresa, os familiares, os amigos, para a doação. Meu nome é Fernanda Magali Bahio, tenho 31 anos, trabalho na Divisão de Serviços Corporativos da Vila de Curitiba, desde 2008. O trabalho voluntário me deixa muito feliz, mas principalmente faz com que eu me sinta uma pessoa mais útil. Sabe, útil porque você acaba ajudando uma pessoa que realmente está precisando. Inclusive pessoas que não gostavam de fazer trabalho voluntário, que a gente insistiu, vamos, vamos que é legal. As pessoas voltam com um outro espírito, com outro ânimo, com certeza. E mais, continuam participando das ações. Na época que eu fui convidada para ser embaixadora representando o Paraná e Santa Catarina, eu estava de férias e aí a líder do comitê aqui de Curitiba me ligou e falou E aí, Fernanda, está afim? Falei, vamos, vamos embora, estou dentro, estou dentro. O embaixador, ele funciona como uma espécie de intermediário, de interlocutor entre a fundação e o comitê. Tudo o que acontece, passa por mim. Então, eu tenho que estar muito conectada com o que está acontecendo nos comitês para poder transmitir isso para a fundação. Então, eu tenho que entender o que eles estão fazendo. E também, em contrapartida, tenho que repassar o que a fundação está propondo, está pedindo e tal. Então, é uma espécie de auxílio para os dois comitês e para a fundação. Eu trabalho muito dinâmico, não fico parada a um minuto, porque eu atendo, na verdade, todos os funcionários. Porque a minha atividade chega até todos os funcionários. Bem, a primeira coisa que eu diria nisso tudo é as pessoas terem confiança no trabalho que a gente está fazendo. E saber que a gente está escolhendo uma instituição que é fidedigna, que elas podem confiar e podem confiar na gente também. E depois, é mobilizar mesmo as pessoas. É mostrar para elas o que a gente está fazendo, é mostrar onde a gente pode chegar com a ajuda delas. É muito motivador também, porque a gente sempre quer mais. Para mim, é um orgulho imenso estar representando a fundação, representando os voluntários do Paraná e de Santa Catarina. E aproveitando a oportunidade para parabenizar todo mundo que faz parte desse universo paralelo que é fantástico. É verdadeira, não é? O que é isso?